Oh, Kid, precisa mesmo de tudo isso? Eu sei o que eu faço. Eu serei seu oponente. Caçador de piratas. Valeu, falou. Vocês que são otários que se entendam. Safado! Vai me atrapalhar. Nós estamos numa caçada. É claro que eu vou te atrapalhar. Se você insiste... Vai morrer, então! Sai fora, chapéu de palhaço! Aquele palhaço de merda! Tá tudo bem, Kid. Porra, que merda! Quem foi que fez isso? O Kid. É assim que eu gosto. Ô, múmia velha! Tá se achando o cara só porque fugiu da cadeia? Então entra na fila, porque eu que vou quebrar ele. É você que tá atrapalhando. Engraçado! Qual é a tua, múmia velha?